A ornamentação de Natal está sendo retirada das praças e espaços públicos de Pato Branco. Para este ano, o prefeito Robson Cantu espera poder realizar um fim de ano diferente, se as questões de saúde pública por causa da pandemia permitirem. A intenção seria também buscar dinheiro na iniciativa privada para a realização do projeto Natal de Luzes. Nós não faríamos o Natal com dinheiro do povo. Eu acho que o dinheiro do povo tem que ser para a saúde, para a educação e para a dignidade que o povo tanto precisa. Mas este ano, eu estou vendo que nós não vamos conseguir, pelo trâmite que a gente demora, a gente não vai conseguir ter a Fundação de Esporte e de Cultura. Então, quando a gente fizer a Fundação de Esporte e Cultura, que nós vamos buscar aqueles 4%, aquele 1% de esporte, 4% da cultura e arte, a gente vai conseguir, no Imposto de Renda, fazer um Natal diferente, um Natal com a lei Rouanet. É isso que nós estamos procurando.